Só que quando eu montei a minha agência, a minha agência, ela nunca foi aberta ao público. Eu não era para trazer cliente. Era para mim tocar os meus produtos. Isso daí. Por quê? Porque aí eu lancei o terceiro produto. Entendi. E aí veio um produto, o Max Ocular, que ninguém fazia também, que era um produto para visão. Que é a Lutene e a Xantina. Então eu achei um outro nicho também, complicado para caramba para trabalhar, que é visão. Sim. Para trabalhar de uma forma que fosse um produto que não tivesse tanta promessa, porque a gente sabe que são produtos naturais, mas que eu conseguisse trazer uma qualidade de vida melhor. E também na parte, trabalhava na parte da prevenção da DMRI, que é para as pessoas mais idosas que têm a doença. A DMRI significa doença... Esqueci agora. Você corta essa parte aí. Mas enfim. É doença degenerativa relacionada à idade. Ah, sim. Entendeu? E a catarata, né? DMRI. Então era mais para prevenção. E aí a gente lançou, eu tenho um sócio que ele é oftalmo, e ele ajudou a desenvolver essa fórmula. E ele ajudou a fazer o produto. E o produto ficou fantástico. Por quê? Porque a gente colocou vários médicos, parceiros nossos de clínicas, que ajudaram a desenvolver a fórmula e levaram o produto para dentro dos consultórios deles. Ah, legal. Então o produto validou também. Muito validado, é. Não, validou de uma forma assim, foda. Entendeu? Inclusive, esse produto foi cadastrado na Bripe. Eu lembro quando se fosse hoje. Eu fui o primeiro produtor a bater a placa de um milhão de saque na Bripe. Sério? Ó, massa. Legal, isso você não sabia não. Isso foi quando? Isso foi em 2020, eu acho. 2020. Na época, porque eu ajudei muito a fazer as integrações que a Bripe precisava, porque eu fui um dos primeiros produtores a acreditar no projeto e colocar meu checkout aqui. Legal. Entendeu? Então tinha uma amizade muito boa, tanto com o Shirley. Você foi um dos primeiros produtores da Bripe. Fui, fui. E o que teve o maior faturamento no início aqui dentro foi eu que passei a maior quantidade de dinheiro aqui dentro na época. Legal. E aí, sim, eu dei um pulo na história aí, porque aí eu consegui conhecer o Kaiser, fiquei amigo do Kaiser e tudo, porque aí eu comecei a ter um faturamento muito alto, me tornei um produtor que tinha uma relevância dentro do mercado, então eu consegui aproximar dele e tal. e aí eu comecei a ajudar o Breno na época que o Breno se tornou o CEO. Sim, da Bripe. Da Bripe. E aí, como a gente vinha de uma outra plataforma e como eu já tinha criado vários sistemas próprios meus, igual eu te falei, tem muita coisa que para dar certo no mercado você precisa dominar, eu via que a plataforma falhava em alguns pontos. Então eu fui, ó, Breno, cria isso aqui, faz isso aqui, precisa dessa integração, você precisa mudar isso aqui no checkout, tem que fazer assim. Não só eu, como outros players no mercado grande também. Sim, sim. E aí hoje a plataforma é o que é, esse estouro, porque eles deram a liberdade. É, muita gente participou dessa... Para fazer. Para tornar a Bripe que é hoje. Tanto é que, tipo assim, até hoje a gente ainda mexe em muita coisa aqui dentro. Legal. Amanhã mesmo, o Alberto está entregando para a gente umas novas funcionalidades de um cliente que eu trouxe para ele, que é a gente que faz o tráfego lá na agência, que para conseguir fazer a vinculação da plataforma desse cliente com a Bripe precisou de criar várias coisas dentro do checkout. Então, toda vez que chega um cliente para mim lá na agência que a gente quer rodar a operação do cliente dentro da Bripe e que falta algo, então eu ligo aqui para o Alberto, chamo ele, Alberto, a gente precisa fazer assim, assim, assado. E eu falo, não, vamos fazer. Então, assim, eu sempre tive as portas abertas aqui para ajudar. A gente sabe demais disso aí. Então, assim, resumindo um pouco da minha história desses quatro anos aí dentro do mercado digital que aconteceram muitas coisas, foram várias fases, vases só de produtor que eu não abria agência para ninguém, que eu só tinha os meus produtos de encapsulados rodando, vendendo. Aí depois fui convidado pelo Kaiser para mentorar turmas de mentoria dele que ele faz lá dentro da KPG. Então, eu ia para lá mentorar para ele dentro das mentorias, ajudar outros produtores a validarem ofertas, a entenderem como é que era o mercado. Aí depois eu tive uma fase de ter os meus eventos e as minhas mentorias. Então, eu tive eventos que a gente fez muito grande e tal. Eu já vi recentemente que você fez um que teve até um pessoal do relacionamento da Abraip que foi para participar. É, parceiro. A Abraip é minha parceira em tudo. Do mesmo jeito que eu fui parceiro, a gente teve agora a Abraip foi parceira do evento porque o que eu faço? Hoje, todos os meus mentorados, todos os produtores que estão com a gente na nossa carteira de clientes, eu indico a Abraip porque é o check-out que eu uso hoje. Então, essa parceria não morre. Então, eu só divulgo a Abraip, eu só indico a Abraip porque hoje ela é completa. Ela nos atende de uma forma que é top. E quando ela não atende, eu não deixo o cliente ir para outra plataforma. Eu chamo a diretoria que fala, não, vamos personalizar para entregar para o cliente o que o cliente precisa. Então, ficou um formato de parceria top para caramba. Massa demais. E como você está aqui também desde o início da Abraip, basicamente não, você está aqui desde o início da Abraip. É, judei criar. Então, tipo assim, essa relação com certeza sempre vai ser próxima. para o cliente. Obrigado.